Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Umarama. Hoje estou localizado aqui no Parque Metropolitano, próximo aqui do Shopping Paládio. Estou com essa bela residência disponível para financiamento. Se enquadra no financiamento Minha Casa Minha Vida Novo. Casa com diferencial no acabamento. Iluminação dela toda em LED. Temos aqui um corredor secundário, aqui direto para a cozinha. Temos aqui uma jardinagem. Entrando aqui temos sala de estar com pé direito alto. Temos aqui nessa parede um cimento queimado. Aqui temos um jardim de inverno. Aqui integrado temos a cozinha. Também com pé direito. Todos os detalhes de iluminação em preto e fosco. Aqui aos fundos temos lavanderia e uma área externa para churrasco, churrasqueira externa. Aqui temos dois quartos, mais a suíte lá na frente. Temos um quarto, aqui ao fundo, banheiro social completo, já com nicho embutido, box de vidro, pia em porcelanato. Aqui no quarto do meio também bem iluminado, bem ventilado. E aqui na frente temos a suíte principal. Suíte com tamanho bom também. E aqui temos o banheiro da suíte. Também todo finalizado, porcelanatos bem diferenciados. Hoje essa casa está sendo negociada a 390 mil. Se enquadra em todas as linhas de financiamento. Agendamentos de visita, só chamar no meu WhatsApp, 44 984 59 87 16. Agendamentos de visita, simulados de financiamento, é só chamar no WhatsApp. Valeu meus amigos, um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau. Tchau.